Vocês já sabem como é semifinal, cada vez mais entrega, pros MCs terem cada vez maior entrega, certo? Então, mão pra cima, DJ Pok. Preparado? O pessoal se afastou, junta mais caralho. Junta, 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 junta. Junta, não tem problema de juntar não, pode juntar. Junta, junta. 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 Centro pra essa batalha histórica, primeira vez minha encostando aqui numa batalha. Vamos ver, vai matar ou vai morrer, quem que vai chorar, quem que vai sofrer, infelizmente é uma chance de você renascer. Mas eu como uma fênix, eu vi pra renascer, na cabine ouve, vejo as vezes que não tô nesse frio. Antes de frente, você fica sozinho, olha no olho, você sabe eu sou o povo, como se a maldade estivesse, as vezes você sabe na mente do pico. Veste, trezeu, pelo tudo, eles me metem. Pupai, só que cê sabe eu trago demais, correr no mundo, corre e vai atrás, cê tá ligado que eu sou da praia. Peste de frio, pega na cama, mas não no fuzil, minha caneta cê está de a mil, afirada como essa palavra, cê sabe eu gostei. E aí, Bruninho, vai deixar, pai? E aí, pô, deixa o pai não. E aí, pô, deixa o pai não. Só que esse sangue é seu, então vamos fazendo assim Cê falou que eu ia ficar sozinho Olha pra mim meu parceirinho, eu já nasci bem assim Entendeu como eu passo até a caminhada Faço cada sobra apenas, não preciso de ninguém Se eu cheguei, onde eu cheguei Supon que eu conquistei, e meu mérito eu conquerei Eu posso até travar, mas essa é a levada Desculpa, eu tenho que te deixar de pancada Cê colou, é a primeira vez na levada Só que hoje cê vai voltar mais cedo pra sua casa Não sei, pode vir, essa é a rima Tenta no próximo mês que a rima é profunda Porque hoje você, pra você não deu Aí Brian, hoje cê vai sair com o pé na bunda Vai deixar, cara Votação, hein Votação, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Brian, barulho Quem gostou das rimas do Bruninho, barulho Eu já vou pedir mão Já ouvi, já tô assim, tô assim Vou pedir mão Vamos puxar o grito então, família Daquele jeito, assim, ó Se nunca perdeu nada pro happy, você Calmou, calmou Normal Agora vai certo Desculpa, rapaziada Vai, filho Nunca perdeu nada pro happy, então nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai gastar? Se a noite é mais escura, perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E o parceiro, cê tá ligado? O bagulho é louco, eu mando um improvisado Infelizmente, hoje cê vai sair daqui e vai sair bolado Sabe como que eu faço? Domino a área, domino o espaço Tá ligado, mano, o que agora eu tô fazendo e jogo nesse compasso? Porque eu faço a rima de improvisação Transmito ó pra prima aqui do coração Se bateu de frente e hoje cê tá na contramão Infelizmente, mas encomendado pro caixão Essa que é a verdade, sem brincadeira na esteira Nós não corre nela, por isso que faz a fileira Cê não entendeu, por isso que cê é freguê Vai, vai, faz a fila, vem o evento de aqui por cada vez Essa é a história do Alenquim Chavau O Alenquim Chavau O Alenquim Chavau Infelizmente, aqui é dia de luta, dia de glória Todo mundo que cair vai ver o mal que tá lá fora Dentro do coração, ele incorpora Palavras são como ao vento, não Por isso que cê sabe, mano, que às vezes jogo lento Tô cuspindo nesse mal que é veneno Só que veneno das cobras já me morderam Em todo dia eu tô a tiro e a tiro Olha pra minha cara, vê se eu tô sozinho Nesse mau caminho Às vezes tô tão distante Às vezes só que tem de novo, olha pra longe Merda Terceiro! 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 Aê família, tô muito feliz Você é louco, filho? Aí, aí, papo reto Que era isso que eu tava falando, tá ligado? DJ Poo aqui, tá preparado? Até agora, eu sei que Quem começa? Tá geral rendido, tá geral rendido Então joga mão pro alto que isso é beat de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Então joga a mão pro alto que cê é beat de bandido Tava alufiando, esquece o desodorante O que vocês querem ver Ei, ei, mano, ei, mano, ei Cê tá ligado, meu mano, ora aqui E já foi, a vitória vai vir depois Infelizmente sua cabeça vai rolar Às vezes como as manobras que eu ofreço em um azar Na minha mente é como uma brisa Que que vivia os vezes, rag, que vivão Pensa ainda, você pensa Que a gente mira e a tira Eu miro no pescoço, por isso só julgo o lar é minha Não é sua, cê tá ligado, parceiro Pode jogar aqui em sua E é questão de palpite Cê tá falando de skate, pode mandar o board Na sua cara é corrimão, porque eu mando viste Essa que é verdade, pode vir Bagulho é muito novo, olha só Cê tá ligado, não entendeu Cê falou que tava no pião de skate Inscrição dos desodorantes Cê pede, é cê tem problema seu Vamos pro seu grito que é gigante Eu tento ver, mas nós que são amantes Como a Iggy vai no rasante Enquanto duas vezes se compora como gigante Como gigante, pode vir meu parceiro Aqui não tem ideia, aqui é cabuloso Pode olhar na minha retina, o meu amigo É olhando no meu olhar que cê chega vitorioso É o filho que não vê luz Contra o bem do Jesus Foi fadado na cruz Tá ligado, meu mano? Uma louqueira, o véio em Jesus Olha pra minha costa É o São Jorge, não tá de capuz Não tá de capuz, essa aqui é a parada Cê tá ligado, mano? Que pra mim cê tá de toca Cê fala de Jesus Me chame de Dimas, meu parceiro Porque na cruz foi o primeiro gol Vida louca Tá maluco, rapaziada Aí Votação 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 sem sacanagem, hein? Tá ligado? Por além de rima Quem gostou das dimas do Brian faz barulho Quem gostou das dimas do Bruninho faz barulho Bruninho dá na filho na família